Essa é a ideia, então, vai lá. Qual é essa? Vai com o som. Essa é a ideia, então, vai lá. 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 Essa é a ideia. 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 Essa é a ideia, então, vai lá. Essa é a ideia, então, vai lá. Essa é a ideia, então, vai lá. A gente só precisa de um vocalista.